Fala pessoal, hoje estarei ensinando a vocês de forma fácil e rápida como tá colocando o menu iniciar do lado esquerdo no Windows 11 Se você não for inscrito no canal, já vai se inscrevendo e já vai deixando o like que é muito importante, ajuda bastante Se até o término do vídeo você estiver ficando com alguma dúvida, não hesite de deixar sua pergunta no canto nos comentários Bom galera, em princípio vamos clicar aqui com o botão direito na barra de tarefas e vamos clicar aqui em configurações da barra de tarefas Em seguida, vamos rolar para baixo e vamos clicar em barra de tarefas Vamos rolar para baixo novamente e vamos clicar aqui em comportamentos da barra de tarefas Nessa última opção é aqui em alinhamento da barra de tarefas, já é possível realizar a alteração Deixa do lado esquerdo, ela vai ficar do lado esquerdo, beleza? Pessoal, esse foi o vídeo tutorial, foi um vídeo bem rápido, porém muito eficiente Se você gostou deixa o like, se você não tiver gostado deixa o dislike e até o próximo vídeo galera